Olhando bem de perto esse cardume, você consegue imaginar quantos processos precisam ser feitos para que esse peixe esteja disponível na nossa mesa? Primeiro, há o cuidado com as represas, principalmente com a qualidade da água. Depois, com a cria e engorda dos alevinos. Um trabalho que gera muito custo, porém, tem resultado logo depois quando o produto é vendido. A gente vai criar aqui um microambiente para esses animais crescerem, se desenvolverem bem. Vou cuidar do solo, que faz parte da qualidade da água, que é essencial para o desenvolvimento desses animais. Cuidando durante todo o ciclo, eliminando possibilidades de perdas e garantindo no final do ciclo ganho de produção e qualidade de pescado. Minas Gerais está em quarto lugar dos estados que mais produzem peixes, perdendo apenas para os estados de Santa Catarina, São Paulo e Paraná, que lidera a tabela com uma produção de mais de 140 toneladas. No ano passado, a piscicultura brasileira cresceu 4,9%, com 758.006 toneladas produzidas com a tilápia, permanecendo como a principal espécie, conforme dados do anuário 2020 da Associação Brasileira de Piscicultura. Esses números fizeram com que o Brasil se tornasse o quarto maior produtor de tilápia do mundo. Patos de Minas ainda é carente na produção de alevinos. E não é porque os produtores desse tipo de carne querem, não. É porque, segundo eles, falta incentivo para cuidar e vender o material. A maioria dos peixes consumidos aqui na cidade vem de Nova Ponte, Três Marias, que são grandes produtoras de carne de peixe. Um peixe que é produzido aqui, vendido aqui, movimenta a economia e traz melhor qualidade. Patos não tem cultura na criação de peixe, mas já tem pequenos empreendimentos. A prova de que tem potencial e que tem crescimento é essa turma jovem de pequenos produtores buscando conhecimento. Uma turma de produtores de peixes participaram de um curso para aprender mais sobre o manuseio na criação, técnicas de engorda e venda. A quantidade de ração que eu vou aplicar nos tanques, por exemplo, eu podia estar aplicando mais ração e tendo menos resultado. Aqui eu aprendi o manejo correto, onde que eu possa ter a engorda certinha do peixe para me levar, porque a minha área é para o produtor final. A intenção dos produtores é mostrar que Patos de Minas é capaz de produzir peixes com qualidade criados aqui mesmo. Patos de Minas tem grandes fazendas, com grandes represas aí, podendo trabalhar no sistema extensivo. E o produtor também pode trabalhar no sistema semi-intensivo, fazendo tanques cavados. E isso, ele pode ter grande produção em pequenas áreas. Um produtor que tem bovino de leite, bovino de corte, pode fazer uma atividade secundária e aumentar sua renda. A expansão da piscicultura em Patos de Minas pode gerar bons frutos para a economia local. Isso a longo prazo, digamos que sim, porque vai motivar essas pessoas, porque elas vão aumentar a produtividade delas, elas correm menos risco de terem perdas durante o ciclo, o empreendimento, e ganham uma visibilidade para esses pequenos produtores. E aí Obrigado.